As imagens de circuito são de uma distribuidora de bebidas que fica no Garavelo e mostram o ladrão entrando pelo teto. Eram quase duas e meia da madrugada. O homem provavelmente já sabia que o lugar é filmado. De imediato mexe na câmera para mudar o ângulo da imagem e não filmar toda a ação dele. O bandido levou narguilês, cigarros, bebidas caras e o prejuízo passou dos 4 mil reais. Tem apenas 5 meses, vai fazer 6 meses que eu abri o comércio aqui. Eu trabalhava num outro ramo. Então a gente ainda está naquela fase de investimento, que o comércio a gente sabe que lucro ele vem dar depois de alguns anos. E a gente não sabe o que vai fazer. Depois do furto, a Janaína praticamente se mudou para dentro do escritório. Ela, a filha e o marido estão dormindo na distribuidora para evitar novos furtos. Um deles foi preso no domingo e parece que já foi solto na audiência de custódia, porque ele não tinha passagem. Mas espera aí, o cara roubou, foi pego em flagrante com o material do furto e provavelmente já está na rua. E a gente fica amedrontado, porque se ele saiu de lá, ele vai voltar e vai roubar novamente. Na mesma avenida, o dono deste estacionamento já foi vítima 5 vezes. Ele teve que reforçar as portas com grades. Até em carros que ficam estacionados durante a noite, os ladrões já mexeram. Em março eles entraram no caminhão, roubaram no caminhão o som, roubaram os trens e tentaram entrar na casinha. Só que eles não conseguiram por causa da grade. Não conseguiu a casinha por causa da grade. Aí só arregaçou o teto lá, mas não conseguiu não. Câmeras de circuito também flagraram a ação deste criminoso em uma loja de embalagens e doces da Avenida Tropical. À procura de dinheiro, ele revirou o escritório inteiro. Como não encontrou o que queria, encheu uma sacola grande com produtos diversos e foi embora. Pegou bastante coisinha, porque dinheiro não achou, ele revirou tudo, o escritório revirou toda a papelada, procurando certamente dinheiro, não achou e saiu pegando. Mildezinha, balinha, bombom, encheu uma sacola e foi embora. Na Avenida Tropical é mais fácil encontrar quem já foi vítima de bandido do que o contrário. Praticamente cada comerciante aqui tem uma história para contar a respeito da ação dos bandidos. A última foi neste domingo, aqui nesta loja de celular, em que enquanto no domingo a feira estava sendo montada aqui na porta, aqui dentro tinha ladrão. Como é que foi? Uai, quando eu cheguei, a gente estava dormindo. Quando uma amiga nossa ligou para a gente, avisando que tinha um barulho muito estranho dentro da loja. Meu esposo veio imediatamente, assim que a gente chegou aqui, a gente já encontrou o buraco ali e a devastação que eles levaram, um monte de coisa nossa aqui. E levaram isso aqui tudo, todo esse material aqui. Sua vitrine toda? Isso daqui estava tudo dentro da sacola lá em cima e toda aquela vitrine lá. E aí a gente pegou, meu esposo subiu lá, viu que continuou um barulho. Tinha uma cachorrinha ali do vizinho latindo muito e o rapaz teve a curiosidade de subir e olhar lá em cima. Por surpresa nossa, a gente encontrou a maioria das nossas coisas lá em cima. E para surpresa maior, a gente encontrou o malandro dormindo em cima de material nosso lá. Vocês conseguiram pegar o bandido, levou ele preso, mas parece que já está solto. O mínimo falou assim, acabou de passar aqui, entendeu? Como é que fica, entendeu? Minha mercadoria está lá, eu tenho que ir lá, mostrar a nota, tudo para retirar. E o bandido já está solto, entendeu? A forma de agir dos criminosos é quase sempre a mesma. Durante a madrugada e entrando nas lojas pelo telhado. O que facilita isso são os lotes baldios. São muitos por ali. Alguns nem sempre estão limpos. E isso ajuda na ação. Eu tenho um comércio aqui do lado. Olha aqui a situação que está o lote. Eu fui assaltada, eles pularam por esse lote aqui, que é um lote baldio. Os comerciantes por aqui estão pedindo socorro. Policiamento, né, que eu acho que seria bom à noite, sabe? Porque é uma região cheia de comércio, ou até mesmo câmeras, né, nas ruas para poder ajudar a população. Porque está difícil para os comerciantes. E acontece direto. E o problema é que eu acho um pouquinho mais de rigidez nas leis, né? Porque muitas vezes o cara sai primeiro do que a gente da delegacia. E aí E aí E aí E aí E aí